Quer colocar seu celular no braço para ter acesso a ele com mais facilidade? Poder mandar mensagens, receber e fazer ligações sem ter que tirar o do bolso? Veja nesse vídeo como você conseguirá fazer isso. Para fazer isso, vocês precisarão de um cano PVC. Vocês terão que cortar esse cano PVC da largura do celular de vocês, com o mesmo ângulo. Após vocês terem o cortado, ele terá que ficar com essa tipo que meia lua e que vocês estão tendo. Agora vocês vão pegar e vão lincar essa parte. Agora peguem uma régua e vocês vão medir 4 cm e vão cortar dois pequenos pedaços de PVC. Com 4 cm de diâmetro. Com os dois pedacinhos de cano PVC em mãos, agora vocês vão pegar... Vocês vão pegar a capa de DVD velha e vão tipo que fazer o molde do celular de vocês nela. Com o molde de vocês prontos, agora vocês pegarão uma dessas fivelas de colocar bolsas, essas coisas assim. E vão cortar a parte que vocês veem que dá uma dobra. Aquela parte que vocês regulam ela. Vocês vão pegar essa parte regulável e vão cortá-la. Do tamanho do braço de vocês, do tamanho do... Quantos vocês querem que ela venha. Agora vocês vão pegar e colar os dois pedacinhos de PVC de 4 cm no molde que vocês já fizeram. Agora vocês pegarão o molde do celular e vão fazer dois riscos nele para se passar a alça e apertar no braço. E para a imagem ficar deitada, vocês usarão um aplicativo chamado Rotation Adapt. Ele vai deixar a tela do celular de vocês de cabeça para baixo assim. Ou seja, ele vai trabalhar em uma rotação só. Porque vocês vão estar com o braço virado e vocês vão poder mexer dele desse jeito. Depois disso, é só vocês colocarem ele no braço e desportar desse projeto. Então pessoal, é isso aí mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se inscrever aí no canal. E também estar compartilhando, pessoal, com seus amigos. Compartilhe esse vídeo e é nóis. Até a próxima e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri